E aí, como eu disse, eu não vou mais gravar vídeos de inglês, mas eu vou gravar vídeos sobre outras matérias. Pra quem não sabe, depois que eu me formei em coach, eu comecei a dar outras áreas. Dessas áreas tem psicanálise, psicologia, filosofia e tudo mais. E questões muito mais abrangentes que o inglês e faz com que eu pense muito mais. E que eu dê menos prioridades para coisas mais físicas, tais como meus esportes, parkour ou academia. No entanto, eu continuo praticando esses esportes e seguindo filosofias dos esportes, porém dentro do mundo acadêmico ou do mundo comercial. Então, eu vim aqui hoje num formato totalmente diferente, sem falar nada que envolve inglês. Porém, estou numa sala de aula, acabei de terminar uma aula aqui. E eu queria levantar uns assuntos aí, aproveitar que eu estou no peak, que eu estou no flow. Vamos levar uma ideia então. Seguinte, esse dia eu perguntei num celular, num stories, num Instagram. Quem não conhece o Instagram ainda, segue lá no Instagram que eu converso um monte no Instagram. Faço umas paradas meio idiotas lá, mas tá no Instagram. Beleza? E cheguei à conclusão aqui. O ser humano, ele escreve no Q&A desde que eu me conheço por gente. Onde você vai, temos coisas escritas, temos livros escritos. No quadro nós temos aqui coisas escritas. Vamos dar um rolê aqui, ó. Coisas escritas pra caralho, tem coisas escritas ali, ó. Coisas escritas aqui, coisas escritas lá. Coisas escritas pra tudo e tal. Por que as pessoas escrevem? Você começa a ver que escrever é uma necessidade. Quando isso começou? Você vê quem foram os primeiros a escrever e a gente acaba chegando à conclusão, né? O Papiro, o Egito, não sei o que e tal. Mas outra pergunta. Por que as pessoas escrevem? Qual é a necessidade de escrever? Chegou uma conclusão lá nos primórdios que as pessoas escrevem quando um fato acontece e a pessoa, ela é consciente o suficiente pra entender que se ela não escrever, ela vai esquecer. Então o ser humano, ele escreve pelo simples fato dele saber que ele vai esquecer esse cacete no futuro. Ele tem consciência dele mesmo, né? O autoconhecimento de que ele vai esquecer. E o papel, a escrita, nada mais é de uma forma que nós ajudamos o nosso cérebro a não esquecer qual tipo de conteúdo tem dentro de tal livro, tal caixa, tal coisa. Então a escrita, ela é uma necessidade porque o nosso cérebro não consegue lembrar as coisas de forma clara e concreta e exata. É mais ou menos, tem mais ou menos. Escrito é exato, certo? Então fica aí a dica, toda vez que vocês forem entrar em algum curso, parem de endosar material. Material! Ah, porque material é metodologia. Metodologia é uma forma escrita, prescrita de regras e formas de conduta e de que você tem que seguir algo pra ser feito de tal jeito. Não existe uma fórmula secreta pra você aprender nada. Cada um aprende no seu tempo, no seu jeito. Porque se existisse uma fórmula secreta para se fazer qualquer coisa, essa coisa era feita por todo mundo. Em inglês, por exemplo, se existisse uma fórmula correta, igual no English Week Plan que eu tenho aqui, que se você viesse aqui, fizesse todos os exercícios que são determinados, dentro dos dias que são determinados, e eu entregar isso pra qualquer pessoa com uma fórmula, uma chave do aprendizado, isso seria vendido por muito dinheiro e eu seria rico hoje. Então, não adianta você pegar a sua ficha de treino, entregar a sua ficha de treino pra outra pessoa, e falar, ó, faz aí que o professor passou pra mim e deu certo pra mim. Seu treino é seu, sua dieta é sua, seu estudo é seu, tudo é seu, é tudo individual. Então, use as folhas como uma forma de ferramenta e não como Deus ou como lei secreta. Isso são por todas as coisas que são escritas, desde religião, desde lei, desde conceitos, tudo. Tudo foi alguém que escreveu. Tenta aí na fonte, veja quem escreveu, por que escreveu, o que ela tava sentindo, e essas regras são baseadas em quais tipos de conceitos, essas leis são baseadas em quais tipos de crenças, entendeu? Por que que tá sendo dito assim? Só porque tá escrito ali, faça, você vai lá e faz. Então, questione, use mais sua capacidade cognitiva, pare de endeusar papel, que papel, ele é igual amigo. Você bota fogo nele e eles queimam, ok? Muito obrigado, se espere pros próximos vídeos sobre outras coisas, e lembrando, todos os vídeos que eu fizer aqui, no próximo dia eu posso mudar de ideia, no próximo dia eu posso mudar de conceito. Então, no futuro, quando eu tiver um compilado de vídeos sobre assuntos, com certeza terá vídeos que eu não já concordo mais, que eu voltarei e vou vir fazer uma reconcilização, ou então corrigir uma gáfia, ou então vou estar melhorando, e se você quer ajudar no canal, é um canal que agora vai virar pra gente pensar, vamos pensar junto, vamos questionar junto, ok? Eu não sou portador de nenhuma verdade, e sim, eu sou apenas portador de várias perguntas. Então, a pergunta pra mim, por que que o ser humano escreve? Ele escreve porque ele tem medo de esquecer algo que é importante, tá? Então, quais escrituras devemos seguir como lei em qualquer área, a que a gente achar mais cabível, e que a gente acreditar de coração que daquele jeito funciona pra você, ok? Fiquem em paz, e deixem nos comentários alguns assuntos que vocês gostariam de falar, que envolva esse mundo aí, espiritual, acadêmico, a pessoa não fala de tal coisa, eu vou falar de qualquer coisa que eu quiser, deu na telha, mas vamos falando dos papos cabeça, ok? Estamos aí abertos pra todos os tipos de perguntas, e até mais, beijo!